Música Quero ver 10 agora aqui na Nissan Mariguita 15 de novembro porque você quer e nesta semana você vai levar para a sua garagem o Nissan Zero Kilômetro Porque as ofertas estão incríveis aqui na loja, bom dia Marçal Bom dia, bom dia, não dá para perder a última semana do mês, encerramento do ano fiscal japonês, bônus, taxa, supervalorização do seu usado, a hora é agora Então vem para a Nissan e garanta o Nissan na sua garagem Você merece ter o Nissan na sua garagem, você vem para cá, vai conversar com a melhor equipe de vendas, vai trazer o seu seminovo que vai receber a melhor avaliação no mercado e vai fazer um grande negócio Olha só a primeira oferta, para esta semana tem a nova Nissan Frontier S-E a partir de R$ 139.900, a partir de R$ 139.900 Para esta semana tem Nissan versão 1.0 modelo S por R$ 49.900, R$ 49.900 Esta é a semana para você levar um Nissan Zero Kilômetro para a sua garagem Para esta semana tem Nissan March 1.6 modelo SV câmbio CVT por R$ 56.900 Só R$ 56.900 Não dá para perder esta super oferta Para esta semana na Nissan Marigui da 15 de novembro tem Nissan Kicks câmbio mecânico modelo S por R$ 72.900 Só R$ 72.900 E para fechar o pacote de ofertas desta semana da Nissan Marigui da 15 de novembro tem Nissan Sentra modelo S câmbio automático por R$ 84.900 Eu disse apenas R$ 84.900 e aqui está muito fácil para trocar de carro Marçal Com certeza está muito fácil porque quem testa o Nissan compra Nissan E é claro, tem taxa zero, tem supervalorização no seu usado, tem um troco na troca, tem entrada facilitada Então não tem como você não vir para cá, se encantar com nossos carros e levar, claro, o Nissan para a sua garagem Quer fazer uma grande negociação? Quer a melhor marca? Então vem para cá! Vem para a Nissan Marigui da 15 de novembro! Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui, esperando por você!